Eu te chamei pra descer, eu te chamei pra dançar Não para, não para, não para não Você rebolando, é o mundo se acabando, baby Requebra e vai até o chão Desse jeito não dá, não dá pra segurar DJ tu tem que me ajudar Toca aí glamurosa, tranquilão chantilly Que eu vou chamar ela pra dançar pra mim Toca aí glamurosa, tranquilão chantilly Catinha vem dançar pra mim Eu te chamei pra descer, eu te chamei pra dançar Não para, não para, não para não Você rebolando, é o mundo se acabando, baby Requebra e vai até o chão Cada vez apaixonado eu pereço comigo Faço quando obedece pra provocar Rebolando leitinho, mas é que eu não dou conta Entra na mente, daí errei o caminho Eu vou te dizer o que eu não te quero Eu minto É que eu amo quando faz isso Mas nunca tô te pedindo Desse jeito eu me perco facinho Vem de palha e andando dançando junto Mão no chão pra eu te sarracolado Reparou geral te olhando quando desce Ninguém imagina que tu vai no quarto Porque eu sou privilegiado Porque eu sou privilegiado Na frente que eu tô vendo Meu mano dançando na minha direção Já fiquei apaixonado com seu rebolado E seu jeito de ir até o chão Desse jeito não dá 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 Desse jeito não dá Não dá Não dá Não dá Não dá São Barbosa Caralho É o pique, né? DJ São Barbosa, porra É já o que tá no toque, porra Então pega, caralho 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 Caralho